Salve, salve, salve galera do Museu da Pelada, olha, você do Paraná, é, vou conversar com um jogador daqui a pouco, fez muito sucesso aí no Paraná, você de Campinas, também jogou em Campinas, você de Piracicaba, do Japão, de Fortaleza, cara, olha, era muito craque, eu vi jogar, e o Museu da Pelada vai trazer mais uma resenha pra você. Opa, tá aqui, ó, Claudio Batista do Santos, ó, senhor, como é que tá, beleza, me der a honra de entrar em sua caixa, seja bem-vindo, gente, ó, Museu da Pelada na área, Claudio, cara, olha, você de Curitiba, Fortaleza, Piracicaba, Campinas, Japão, rapaz, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, que maravilha, tem cidades aí, só não vamos falar muito aí também, porque senão tem, acabou o programa, tem chão, tem chão, Museu da Pelada, fica ligado nessa resenha, vamos lá, Claudio, Legal, chegamos aqui, é um oratório, é um lugar sagrado da sua casa aqui, né Claudio? É um lugar sagrado aí, é, já tá ali, o livro dos livros? Ah, sim, com certeza, é onde a gente dobra os joelhos e agradece a Deus, todo dia, todo dia, você é muito religioso? Católico, meu pai é diácono da igreja católica, Que legal, cara. E eu, não sou aquele frequentador, cara, mas só em agradecimento por tudo que aconteceu na minha vida, na minha carreira, eu, eu tenho que todo dia dobrar os joelhos aqui, agradecer a Deus, primeiro pelo despertar, e depois a gente vai agradecendo por tudo que foi, que aconteceu na minha carreira. Você começou em 89, aonde você começou? Não, eu sou natural de Piracicaba, sou nascido e criado aqui em Piracicaba, e aí a gente tem a história dos campeonatos que foram disputados aqui na cidade, e eu me lembro que até a gente, em off, conversando, você falou de dentão, categoria dentão, dentro de leite, que era o que... Não, é o que a gente, é o que era, e parece que o que era é bem mais verdadeiro do que acontece hoje. E aí eu também ganhei oportunidade por um campeonato que disputei, acho que era o dentão, de fazer um campeonato pelo 15, mas foi feita uma seleção, dessa seleção, e comecei aqui a fazer um campeonato, fiz um campeonato pelo 15, um campeonato paulista, onde a gente teve muita dificuldade de campeonato, porque era tudo um menino sem aquela formação devida para o futebol, às vezes sem condições até de sair de casa, ir até o estádio, para poder viajar, aí um faltava, o outro não aparecia, mas a gente conseguiu fazer um campeonato interessante, onde também fiz um campeonato... Isso que é, 89? 89, não, isso aí 87, 88. Foi onde foi feito esse campeonato, e aí eu tive a felicidade de me sair bem, aí depois já fui chamado para começar a jogar pelo 15, o profissional pelo 15, mas assim, foi um campeonato de juniores, né, que hoje é o juniores, pelo 15, e também conseguimos fazer um campeonato legal, onde houve o interesse do 15 em permanecer comigo, e aí no meu primeiro ano de profissional eu ainda fui emprestado, disputei a terceira divisão que era na época, né, que hoje acho que é a Bzinha que fala, disputei pelo Cauí em Iracemápolis, e também foi um dos feitos que eu tive na carreira, e com a graça de Deus aí fui muito bem, aí eu retornei ao 15, aí comecei a sequência dentro do 15 de novembro. Aí depois, Ponte Preta? 15, aí fui vendido para a Ponte, aí... A Ponte você foi bem para casa? Na Ponte, nossa, com a graça de Deus. Como é que era o time lá? Você lembra do pessoal? O Vanderlei Luxemburgo foi meu treinador na Ponte, então na Ponte foi um sucesso, assim, pessoal, sabe? Até então, nos campeonatos, a Ponte não, teve um campeonato que a Ponte não foi muito bem, onde eu consegui me destacar logo no primeiro ano, no segundo ano aí foi que, né, consegui fazer um campeonato bom, na época a Ponte disputava a segunda divisão do Brasileiro, aí também tive um destaque legal, mas aí eu fui emprestado para na clube, aí... Foi embora. Mas tem umas coisas aqui, vamos fazer o... Fica desse lado aqui, Claudinho. Aqui, esse aqui, ó, é o 15, né? Ah, é, então, é um 15, quando eu voltei, isso aí já era meio final de carreira. Final de carreira. Aí é o que a gente estava disputando, o 15 estava na 3, desse ano aí, a gente buscando, e... E agora tem um 15 ali também, mas eu não sei se a imagem é roxa, aí é da época, não sei se dá para buscar, que infelizmente não... Aí Biluca, Lidicão... Biluca! Ou... É, muita gente, o Laércio... Alex, né? Como é que chama esse menino aqui? É o Alex, o Alex do volante. Tá. O Tostão, o Celso Luiz... Ali em cima, o Paraná, o Curitiba... Que confusão, como é que você foi para o Curitiba? Você fez o maior sucesso no Paraná e depois... Não, são acontecimentos da carreira, cara. É, só para o pessoal lembrar, quantas vezes você ficou campeão paranaense, já que o Paraná foi a fusão de dois clubes, né? É, do... Colorado... E Pinheiros. Pinheiros, é. Eu cheguei em 93, no Paraná, eu já consegui... Foi o meu primeiro campeonato que eu consegui estadual como profissional, né? É. E aí eu fui cinco vezes campeão seguido, acho que só o último... Cinco vezes? Cinco vezes, só o último que eu não estava como titular, que eu tive uma contusão e na final do campeonato eu fiquei no banco. E aí, inclusive, foi até a última camisa que me restou, que eu tenho a única lembrança que eu tenho é essa camisa. Primeiro ano, é para mostrar mesmo que... Segundo ano, terceiro ano, o quarto e o quinto. Foram cinco títulos, sabe? Na felicidade de te ganhar esses cinco títulos aí, seguidos, dentro do campeonato paranaense, difícil. Então, cinco anos campeão paranaense, onde foi um feito muito grande. Acho que só eu e o Regis alcançamos isso. O Regis era o goleiro. O goleiro. O Regis era o goleiro. Era esse time aqui? Esse aí, esse é o Paraná. Esse time aqui, eu acho que é de tanto tempo que eu fiquei lá. Esse time, se eu não me engano, é 95. Quem que tá aí, Claudinho? Fala pra gente. O Saulo, o Marcão, o Regis, o Edinho Baiano. Edinho Baiano. Edinho Baiano, Ado Wilson, o Ezio, Elcio, um volante também, que esse aí jogou no Curitiba. No Curitiba, ele foi para o Paraná Clube. Então, tem, sabe, tem um pessoal bem, bem... Você chegou a jogar com o Ricardinho, né? Ricardinho. Não vê se eu acho o Ricardinho. Acho que tem o Ricardinho moleque. O Paraná Clube ali? É que fica... Ali tem o Ricardinho, mas a imagem não tá muito legal, não. Primeiro, o Ricardinho, o Tcheko, o Paulo Miranda. Chuteira de ouro, o Diabo. Ó, essa aqui, isso aqui, acho que de todas as fotos, essa aqui é a melhor. É mesmo? Isso aqui, eu acho que são caricaturas, né? Mas se você for prestar atenção aqui, ó, tem o Alex. Alex jogou um sensacional. Não, é um dos... Só que aí, você vê aqui, que eu tava tão mascarado, tão importante, que quem tá com a 10? E de barbinha e bigode, como você tá hoje, velho. Que malha. E aí o Alex consegue. Quem tá mais aí? Tá Alex lá em cima. Começa de lá. Isso. Aqui é o Alexandre. Aqui é o Claudio Almiro. Claudio Almiro. Edinho Baiano. Nossa, aqui me falhou. O Alex. É o Reinaldo ali. É o Reinaldo. É o Ricardo Pinto, goleiro. O Zéias. O Zé jogou no Palmeiras. O Sidney. O Sidney hoje, ele é o auxiliar do Mano. O Mano Menezes. O Alex. Aí o Claudinho também. Aqui é nariz só e queixo, que fizeram. E o Basílio. Basílio. Basílio jogou no Palmeiras. Basílio. Basílio jogou no Palmeiras. Hoje é lá do Marinho. É. Você sabe, foi uma... Que legal. Uma seleção legal. E eu tenho pra mim, porque, porra, era pra estar invertido. Era pra ser o 10 aqui. O Alex, maravilhoso. O Ricardinho também. Ricardinho. O cara foi a melhor fase dessa carreira como jogador. Porque o Paraná é um estado espetacular, né, cara? Não, fora... E morar em Curitiba é uma delícia. Não, fora o lugar. Eu acho que até uma realização profissional. E fora pra você, na simplicidade. No que é a simplicidade. Bom, a gente do interior, 15 de Piracicaba, jogando contra grandes clubes, né? Palmeiras da época, Corinthians, São Paulo, Santos. A portuguesa, cara. A portuguesa era uma dificuldade, sabe? Então, tinha aquele... Então, a gente era, no estado, um jogador do interior, poucas pessoas conheciam, não seus amigos. Aí, aconteceu tudo o que aconteceu, você vai pra Curitiba e você começa. Primeiro ano campeão, segundo ano campeão. E eu tive uma alegria que tem de criança daquele negócio de pedir autógrafo. Então, o meu maior troféu foi quando um menino veio pedir um autógrafo pra mim. Mas, Claudinho, depois você ficou campeão em Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza, um clube até eu associo, assim, uma coisa, assim, muito interessante, cara, que foi um clube... Aí eu tive, né? Uma passagem pelo Curitiba, onde eu tive muito feito, muito feito pelo Paraná. Então, ficou meio... Ah, tudo que você fez no Paraná, você não tá conseguindo fazer aqui, você tem que fazer... Foi uma coisa assim, mas foi muito interessante e muito feliz também de ter vestido a camisa do coxo. E aí eu fui pro Fortaleza e aquela associação das cores, sabe? É, o azul, o vermelho, sabe? Um negócio assim bem... É, um tricolor bem, bem interessante. Onde eu também consegui um bicampeonato pelo Fortaleza, uma cidade espetacular também. Caralho, desgraçado. Nossa, é um povo muito acolhedor, uma coisa assim. Até aproveito mesmo que eu sei que vai chegar através do museu. Vai chegar, vai chegar. Mandar um abraço a todos. Paraná, Fortaleza, quem... Campinas. Quem me conheceu? Campinas. Nossa senhora, muito, muito, muito interessante. Ó, já assim, a gente tem muita coisa pra conversar, mas eu já venho agradecer também, porque da mesma importância que tem a você, pode ter certeza que é recíproco e também é uma importância pra gente estar podendo aqui bater esse papo, cara, que a gente às vezes fica. Aqui é onde eu subo, vou fazer a minha oração, mas a gente bate o olho, saudade de fulano, saudade de ciclano, saudade, então... E aqui é contra o Mila, aqui? Você tá aqui... Não, esse aqui é o futebol japonês. Japonês, você jogou aonde lá? Lá no Cereza, Osaka. Que legal. Fiquei por seis meses, tive uma passagem muito interessante. Aonde tá bem, assim, cara... É... Aprendizado, aprendizado da vida. Pô, seja quem você é, cara. Não invente. Isso aí eu aprendi no futebol japonês, porque eu lembro que ficava com o intérprete, ficava me olhando, assim, ficava me olhando, porque aí daqui a pouco o intérprete vem e falou Claudinho, nossa, não me recordo o nome, mas um japonês lá também. E o cara ficava olhando direto pra mim e falei, o que é que esse cara também, né? Eu tava trocando, trocando. E esse cara mandou perguntar por que eu era feliz, por que eu ficava sempre rindo, brincando. Eu falei, ah, porque eu sou assim, cara. Eu levei a minha vida, com a graça de Deus, com muita seriedade. Me sinto muito feliz de ter cumprido, na excepção da palavra, o meu profissionalismo. Sabe? Profissional, mas tudo com brincadeira. Tudo brincando, tudo levando na paz. Essa foto aqui. Esse aí também tá, tá meio apagadinho, mas essa foto foi, quando eu estive no futebol japonês, eu tive a felicidade, sabe? Agora vai chegar nele, talvez não lembre, é muita gente na vida dele. Mas eu falo pra todo mundo que foi o Zico que me chamou pra tirar foto, não foi eu que sabe. Errei lá, não fala mal desse cara. Nossa, mas assim, faça o favor, ele me chamou, não pra foto. Pô, tô sabendo que você tá chegando agora no futebol japonês. Acho que fazia uma semana que eu tava lá. E aí coincidiu do Cerezo jogar contra o... Nossa, agora eu não me recordo o nome do clube que ele tava lá. A verboira é ruim. Mas enfim, aí ele me chamou pra conversar, falou, ó cara, aqui funciona assim, fica tranquilo. Puts, você não sabe da importância de tá no cambote do meu pai, com febre, mas fomos assistir o 15 Flamengo pra ver esse cara jogar. Aí depois com o tempo esse cara vem conversar comigo. Aí depois numa outra oportunidade eu falei, pô Zico, deixa eu tirar uma foto com você. Troféus, né? Do lado do estado do Paraná. Isso aí assim, eram dadas chuteiras de ouro. Que legal. E também a gente, na Corujinha de Ouro, era uma outra premiação que fazia com os melhores do campeonato. E a gente tava lá, cara, foi muito interessante. Ó, também um dos clubes que eu cheguei a defender, meu primeiro campeonato brasileiro, né, da Série A, Bragantino. Acho que é um clube também que eu tive muitas amizades interessantes de hoje. Eu já cheguei carregando um peso do Bragantino ter sido vice-campeão, brasileiro. Que foi contra o Vasco, uma palhaçada que caiu aqui em bancada lá. É, teve o campeonato paulista que foi campeão, então eu cheguei tendo um peso muito grande, mas uma felicidade também de por esse clube. Era o... Tem o Nelsinho Rosa e tem o Givanildo também, porque na temporada ficaram esses dois, um caiu, assumiu o outro e eu tive a felicidade de trabalhar com esses treinadores. Então esse aqui foi o Bragantino. Você lembra do pessoal mais ou menos aí? Alpires, da Barreira, Augusto, Marcelo, o João Santos, Alberto, Silvião, Donizete. Desculpa aí, mas tem uns nomes que falham. Donizete Pantera? Júnior. Donizete não, é o Donizete, volante, Fluminense. Ah, tá. Chegou hoje, vestiu a camisa da seleção brasileira também, o cara parceiraço. E o Claudinho aqui. E tem aqui que não tá aparecendo, que é o Volmeu. E o Claudinho aqui, que é... Nossa, cara, foi muito interessante e com essa camisa aqui, cara, eu tenho um dos maiores jogos da minha vida, que foi uma vitória nossa em cima do Flamengo de 5x1, onde eu tive a felicidade de fazer três gols. Então hoje sou muito lembrado pelo Bragantino até por esse feito, por essa partida também. Você é no Museu da Peralda, o cara é bala, esquece a camisa. Mestre e sal. Vamos aqui, deixa eu te pegar aqui. Eu tô falando que Deus é bom, cara. Olha, olha, olha aqui, fala disso aqui, Claudinho. Cara, uma vivência muito interessante dentro do Carnaval Piracicabano, cara. Eu sou nascido e criado aqui, como eu já disse, e muitos amigos. A gente viveu muito com intensidade o Carnaval em Piracicabano. Eu vou falar pra você, a gente conseguia, tive uns 7, 8 da turma do Abisalão, da turma do Abisalão, que era a turma... A gente conseguia ser campeão no Carnaval do Piracicabano porque a gente saía em quatro escolas, então praticamente uma a gente tinha que ganhar. Mas assim, eu sempre gostei muito e foi quando eu recebi o convite da Célia pra ser o mestre de sala porque eu tava brincando, eu tava brincando, eu não era, era passista, saia de redimista, saia na bateria, e aí ela me chamou pra fazer um... Que legal, cara. Aí eu falei, vamos. Só que aí eu não gostei, cara, porque era muita responsabilidade. Você tinha que ficar ali paradinho, quietinho e descansar porque você tinha que dar ponto pra escola. Mas com a graça de Deus foi 10, né? Eu vou te falar, se eu fosse escrever essa matéria, com essa matéria escrita, o título ia ser Bailarino na Bola e Bailarino no Samba. Tá aqui o Claudinho. Deixa eu pôr aqui, Claudinho. Que maravilha, cara. Então você gosta do samba? Adoro, cara. Então você vai me dar licença, que eu vou buscar um instrumento, eu quero ver se é bom, me dá licença. Não faz isso inteira, mas aí você... Deixa que eu pego, cara. Deixa que eu pego. Qual do seu? Não sei. Tem bastante coisa, mas tem... Qual do seu aqui, meu irmão? Não, olha, isso aqui, vai, isso aqui que tá... Isso aqui tá tudo... Isso aqui tá tudo, na verdade, em... Desafinado? Não, tá desativado. Mas a gente já... O pessoal vai entender, mas o duro que vai chegar no Rio, os caras vão tirar um... Vamos ver os caras pensam que não é caipira, só toca viola. Não bate samba também. Não, mas vamos... Vamos ver lá. Canta alguma coisa aí, meu velho. Vamos lá. Sou futebol, sou samba, sou abisalão. Eu sou o amor, meu peito, eu trago essa paixão. É assim, de uma felicidade, como eu já disse, uma felicidade tamanha. Porque a gente fica com tanta coisa na memória, cara, que a gente não pode soltar pra ninguém, porque não é toda hora que a gente tá recebendo, principalmente o Museu da Pelada. Não é toda hora que a gente recebe, eu sei que tá em alta, vai chegar no topo esse programa. A gente tá sabendo em off, você falou algumas coisas que... A gente fica muito feliz no que vocês estão fazendo. E a gente precisa, às vezes, soltar, cara. E a felicidade é minha. Minha, tamanha, em agradecimento a Deus sempre, por tudo que acontece, pela amizade, que eu acho que é um dos mais importantes. E até esse dia eu coloquei pra um... o que a gente tava falando pelo ATS, que, infelizmente, o futebol nos afasta. A gente faz tanta amizade, você sabe disso, e o futebol acaba nos afastando. Então, a gente aproveita pra agradecer e desejar a vocês e toda a felicidade do mundo também, desse programa maravilhoso que vocês estão fazendo. Tchau, tchau.